FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta Depois de dez longos anos de espera, o Museu do Ipiranga reabriu suas portas em setembro de 2022, a partir de um trabalho imenso de reflexão sobre o prédio, de maneira a prepará-lo de maneira adequada para essa reabertura. O museu, que é um lugar de encontro da sociedade e da universidade com a sociedade, foi também um lugar de encontro de profissionais e de diversas disciplinas científicas para que nós pudéssemos construir esses caminhos de inovação. É sempre lamentável quando um museu fecha as portas ou quando a gente tem notícias de que parte do seu acervo foi comprometido por conta de algum acidente. Porque, de certa forma, esses lugares, eles abrigam a nossa história e nos ajudam a nos entender enquanto povo brasileiro, enquanto sociedade. Eu acho que é importante que os museus estejam abertos porque, de alguma forma, promove esse trabalho que eu faço nas escolas, que é trazer os estudantes para cá e a gente fazer essa revisitação do passado. Os museus, eles trazem diversas maneiras de se contar a mesma história. Se a gente fica só restrita à sala de aula, o material que a gente tem muitas vezes é o livro didático, a lousa e um recurso audiovisual. Eu acho que trazer os estudantes para o museu é fazer eles entrarem em contato de uma forma mais próxima com outros objetos, outros monumentos que nos ajudam a contar e se apropriar dessa narrativa histórica. Antes do restauro entrar, foi fundamental realizar um estudo de anos, inclusive, para que nós identificássemos todos os problemas específicos que havia nas fachadas norte, sul, oeste e oeste, porque elas também são muito diferentes por conta da incidência de sol e, a partir daí, realizarmos, por exemplo, o restauro das fachadas. Outros trabalhos importantes fizeram respeito à definição de como escavar o entorno do prédio para criar novas áreas de exposição e acolhimento e, para isso, um estudo acurado que profissionais com décadas de experiência e de formação científica, para entender, por exemplo, as dinâmicas de solo, a adequação das novas estruturas e fundações a serem colocadas no prédio. São muitas as delicadezas que fizeram com que nós entendêssemos esse prédio antes de intervi-lo. Um dos maiores desafios no Museu do Ipiranga foi como, afinal de contas, administrar as nossas coleções que, até 2013, estavam todas armazenadas neste edifício. Nós tivemos que fazer um esforço muito grande de logística para conseguir, em primeiro lugar, retirar esses acervos para salvaguardá-los. O prédio tinha ameaças de desabamento e ele precisava, sobretudo, ser restaurado sem os acervos nos seus interiores. E, portanto, nós fizemos um trabalho grande de montagem de reservas técnicas com um mobiliário extremamente sofisticado e adequado para a guarda de coleções, mobiliário esse que foi, inclusive, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e que permitiu que nós pudéssemos, em primeiro lugar, realocar esses acervos em espaços seguros. Uma parte grande desses objetos sofreu um trabalho de conservação e de limpeza mais superficiais. No entanto, outros que tinham processos já de degradação pelo tempo mais profundo tiveram que ser restaurados de uma maneira mais incisiva. Nesse último conjunto está, por exemplo, a coleção de pinturas. Em 2017, eu comecei a fazer levantamento documental dessa obra. E fizemos já, começamos a fazer algumas análises da altura do piso, né? Examinamos a moldura, identificamos a folha de ouro verdadeira. E também fiz uma análise simples, na verdade, são fotografias usando luz ultravioleta. E nessa análise, feita aqui dentro mesmo, nós verificamos a quantidade de intervenções que essa tela sofreu quanto a repintes ou retoques. E pelos documentos encontrados, nós verificamos que essa obra tinha passado por três intervenções, sendo a última na década de 60. Assim, eu pude fazer uma proposta, um projeto de restauração. Numa restauração, a gente realmente precisa, em determinadas situações, de retocar a pintura. Reintegrar, né? E isso é exatamente sobre as lacunas, aonde houve perdas. Nessa obra, nós verificamos que o retoque aplicado foi muito maior, foi muito além dessas perdas. Por isso que a gente encontrou uma área imensa de céu, já estava amarelecido. Então, essa tinta toda foi retirada, foi nivelada as lacunas e novamente retocado. Então, essa tinta encobria as cores originais da obra. A gente foi descobrindo a camada original, que não precisava ser retocada. Quem visita o Museu do Ipiranga vai entrar em contato com 4 mil itens. Mas um universo que é muito maior, são 400 mil unidades no nosso acervo. Portanto, é uma responsabilidade muito grande das nossas equipes manter e salvaguardar coleções que não são visíveis imediatamente pelo público, mas que são visitáveis pelos pesquisadores, são visitáveis virtualmente pela migração que essas obras vão tendo palatinamente para os nossos bancos de dados virtuais, para o nosso site, e para outras formas de diálogo com plataformas internacionais que acabaram reproduzindo e divulgando os nossos acervos. E que, de alguma maneira, permitem que essas coleções sejam conhecidas do público, embora elas permaneçam dentro do que nós chamamos reservas técnicas, que são espaços de armazenagem adequados, normalmente associados a laboratórios de conservação que fazem a administração da saúde, digamos assim, dessas obras, e laboratórios de catalogação que fazem o estudo aprofundado dessas coleções. Na minha prática docente, eu tenho usado bastante as obras que estão presentes no museu para construir uma outra narrativa sobre quem nós somos ou para fazer uma crítica à historiografia oficial. Então, eu tenho algumas experiências de bastante êxito em que eu faço esse diálogo entre o museu e a escola. Existe um exercício que é muito importante que ele seja feito, que é olhar o passado e elaborar esse passado. Elaborar esse passado tentando compreender quais foram as condições que o geraram. Então, quais foram as condições que autorizaram e que consentiram que barbares acontecessem. Quando eu proponho para os estudantes para a gente vir ao museu, é mais no sentido de como a gente pode construir um olhar crítico sobre a historiografia oficial. Um exercício que eu costumo fazer com os estudantes, quando a gente chega no museu, é pedir para eles analisarem as obras de artes e me dizerem quem são as pessoas que estão retratadas, qual o gênero delas, qual é a raça, qual é o papel social que aquelas pessoas que estão ali exercem. Então, quando a gente se depara, por exemplo, com a pintura do Pedro Américo, Independência ou Morte, que é bem sintomática do que a gente vai ter como representatividade no museu, provavelmente os estudantes vão me dizer que a maioria das pessoas retratadas naquelas obras de arte são homens, brancos, héteros, cis, e são representados de uma maneira grandiosa no momento histórico em que eles são tidos como heróis. As pinturas de história que foram reunidas no Museu do Ipiranga ao longo do século XX, especialmente na primeira metade do século XX, são uma evidência de uma vontade das elites paulistas e do Partido Republicano Paulista especificamente, e também do nosso então diretor, Afonso Toné, em dar imagens para a história do Brasil em que ficasse muito clara uma predominância das populações brancas de origem portuguesa em relação às populações indígenas e em relação às populações negras. Esse tipo de visão hierarquizadora da nossa sociedade dava sempre a ver para os nossos visitantes uma imagem de que essas populações negras ou as populações indígenas eram submissas. Nós sabemos, pela incrível quantidade de documentos que existem sobre a nossa história colonial e imperial, que a nossa sociedade não se comportou dessa maneira. Ou seja, que havia muita resistência, que havia muita forma de construção de experiências sociais e de enfrentamento de formas de dominação, como era o caso das invasões portuguesas aqui na América ou da escravização. Portanto, hoje, o Museu de História deve dialogar com agendas de reflexão sobre a história brasileira de uma maneira muito mais alargada. É um esforço do Museu, há 30 anos, em trazer novos acervos para as nossas coleções e também para as nossas exposições, que deem visibilidade a esses sujeitos e as suas performances sociais, as suas formas de vida, as suas identidades, as suas lutas, enfim, as suas inserções diferentes na sociedade do que aquelas imagens que, tradicionalmente, o museu acolhia e ainda acolhe. E também das populações migrantes e imigrantes que fizeram a história da nossa cidade, do nosso estado e também do nosso país. Nós vimos a frequência dos nossos museus aqui na cidade de São Paulo ou em outras cidades do país aumentar frequentemente. Ou seja, paulatinamente, esses públicos foram crescendo e se tornando mais exigentes. As exposições se tornando, inclusive, mais elaboradas e mais complexas para atender as expectativas de um público que começou, afinal de contas, a frequentar com assiduidade os museus e querer dialogar com essas instituições. Receber ideias, mas colocar ideias. Ou seja, mudar também uma dinâmica de relacionamento com os museus. Eu acho que fica como desafio para a gente pensar como é que a gente pode romper o apartheid geográfico que separa as pessoas que estão na periferia de terem acesso à arte que está localizada nas regiões centrais. Eu fui uma menina que cresci na periferia e só vim conhecer o museu aos 34 anos já exercendo a função de professora. Então, como é que a gente pode romper com essa narrativa que faz a gente entender que determinados espaços a gente pode acessar e outros não? As sociedades enfrentam enormes desafios de desigualdades e de diferenças. Para isso tudo, a ciência oferece caminhos e que podem ser importantes mesmo para a construção de novos horizontes. E a história, claro, olha para o passado a partir do presente. A história é sempre uma disciplina do presente. Ela é sempre nova. Ela nunca se confunde com o passado. A história é uma disciplina do presente que olha o passado. E a cada presente, esse olhar se renova. E essa meditação sobre os nossos caminhos que nos levaram até o ponto em que estamos é certamente um esforço importante para que nós façamos novas escolhas. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto